Olá! Olá! Não, olá! Esqueço! Eu sou a Sónia e a Sónia. Olá! Nós somos professores. Eu sou a Sofia. E eu sou a Sónia. Olá! Cá estamos outra vez. Nós gostamos imenso do Gabriel Henrique e era óbvio que nunca íamos deixar de voltar a reagir a ele. Para nós, ele ganhou tudo e mais alguma coisa. Ele era o nosso vencedor a todos os níveis. Pelo que nos disseram, esta era a música que ele levaria se tivesse ganho os The Qualifiers. E é o Believe The Share, que nós achamos que é fantástica. Aparentemente, a música que ele levou aos The Qualifiers não era a música que ele gostaria de ter levado. Realmente não era uma música muito conhecida, mas eu, para mim... E ele arrasou. Ele falou aquilo tudo baixo. E aqui nós estamos com o Gabriel Henrique, de vez em quando. E, claro, nós não vamos para o que estávamos reagindo ao Gabriel Henrique. Porque nós já sabíamos que ele, para nós, ele já era o ganheiro do GT. E agora eu acredito que essa é a música que ele cantaria se ele fosse avançar. E agora nós vamos poder ouvir. Então vamos ouvir Believe, Gabriel Henrique, cover. Ok, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora... 1, 2, 3. No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all you said and done You're gonna be the lonely one Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think we're strong enough Do you believe in life after love? I can feel something inside me say? I really don't think we're strong enough? I can feel something inside me say I really don't think we're strong enough It takes time to believe in life after love It takes time to move on Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think we're safe enough and do you have enough to dream in life after love? Amém. 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 It's so... The arrangement is beautiful. Yeah. I like the way that it slowed down in the song, but it was recognizable because I was singing the song mas foi o seu sonho, então é de ele, de sua alma e de sua voz. É muito bom, eu tive que clicar minhas 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 em algumas vezes, porque você tem que absorver, absorver essa música e sentir essa energia. Eu gostaria de ver ele sing, porque seus expressões são tão bonitas, eu gostaria de ver seus corpos, eles são tão bonitas, eu gostaria de ver eles, eu espero que vocês gostem também, até a próxima vez! Tchau!